Polvo, duvido ela saber tocar essa música. Eu, só observando os comentários me dando engajamento. Eu não sei de onde vem tanto querer, nem eu mesma sei porquê explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, nossa casa de amor, só sei que aconteceu. E quando estou em algum lugar, eu não posso ficar sem você. Tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer. Fico esperando você me olhar, chamar pra curtir com você. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver.